Oi, pessoas! O Rodrigo Faro e a Seara me convidaram para participar de um desafio onde eu tenho que responder perguntas que comecem com S e terminem com A. E como eu adoro brincar de stop, eu resolvi aceitar esse desafio. Então, simbora? Vamos lá, primeira pergunta. Diga algo que você adora. Sofá, ficar domingo no sofá, deitado com o cachorrinho, nada melhor. Três lugares que você gostaria de visitar. Eita, que esse aí é stop nível hard, calma. Vamos lá. Singapura, Suécia e a próxima... São... Deve ter alguma coisa com são, pera, calma. Tá, esquece o são. Já sei, já sei, já sei, já sei. Santa Bárbara, Minas Gerais, comer um queijinho, sou. Hã? E essa aí? Uma qualidade sua. Hum... Acho que essa tá fácil. Essa tá fácil, né? Sou super pequena, né? 1,52m, quase um hobbit. Polegar! Vermelhinho! Vermelhinho! Se você não fosse humana, o que você gostaria de ser? Um super saiyajin. Não, claro. Eu não tenho meu pau. Tá, eu posso ser um cavaleiro zodíaco. Então, no começo, vai ter meu pau. Claro que... Já sei, ó. O nome original é Santin Ceia. Santin Ceia. Santin Ceia? Santin Ceia? Santin Ceia. Santin Ceia. Ah, vale, vai. Tá bom. Agora uma pergunta sobre comida. Diga três coisas que não podem faltar na sua cozinha. Tá. Hum... Salada, porque, né? Quando a gente tá de dieta, tem que ter salada. Quando não tá de dieta, espaguete com linguiça. E... Sanduba, claro. Ah, mas o quê? Pergunta. Quem começa com S e termina com A e criou esse desafio? Ah! Seara! Tá bom, agora a última pergunta. Tá, Amanda. Pode dar um adjetivo pra Seara? Fácil. Super saborosa. Tá certo? Certo. Aí! Venci. Acabou, então? E aí, então, eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Saia também do automático e responda aqui nos comentários as perguntas que eu fiz aqui nesse vídeo. Quero ver as respostas criativas de vocês. Um beijo e até a próxima! Tchau!